Queridos, vamos abrir a escritura na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Abra seu coração essa manhã. Deixa Deus lançar luz. Permita que o Senhor possa destruir alguns paradigmas que porventura estejam em desarmonia com a vontade de Deus. Peça ao Senhor que ele conduza a plena obediência do Evangelho, a obediência de Cristo, o seu coração, a sua alma, o seu pensamento. Efésios, capítulo 4. Quero ler com os irmãos aqui o versículo 12 e 13. Esses dois versículos somente, caráter de introdução. Diz assim o texto sagrado. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esta manhã eu quero chamar a atenção dos irmãos para a grande verdade, sobretudo a grande necessidade que nós temos enquanto seres humanos criados por Deus, sobretudo pessoas que foram escolhidas pelo Senhor, que foram predestinadas por Deus, que foram chamadas, foram redimidas, para chegarmos a este nível de crescimento espiritual. A grande verdade é que todos os sofrimentos da humanidade existem em virtude do pecado. E o homem, a despeito de saber disso, e nós cristãos, a despeito de sabermos que todo o sofrimento que a humanidade enfrenta seja proveniente do pecado, embora saibamos disso, nós muitas vezes não conseguimos acompanhar o trabalhar de Deus em nossas vidas com o fim de nos libertar efetivamente do poder efetivo do pecado. Quando eu digo poder efetivo do pecado, é porque a Escritura declara alto e bom som que o Senhor já venceu o pecado. O pecado, ele já foi destruído. Isso mediante a obra de Cristo. E em Cristo, o pecado está vencido. Agora, quando se trata da nossa experiência, nós nos deparamos com o fato, isso está claramente revelado em Gálatas capítulo 5, quando diz que há uma batalha muito grande entre a carne e o Espírito. Bem, de todo modo, eu quero despertar a atenção dos irmãos amanhã para o fato de que nós estamos num processo de crescimento. toda a nossa vida, tudo o que nós fazemos, e olha que nós temos muitas coisas a serem feitas, nós temos nossas famílias para a qual nós nos dedicamos, não é? Esposas, maridos, filhos. Nós temos o nosso trabalho a que nós nos dedicamos. Nós temos a educação, nós temos o lazer, nós temos nossos sonhos, nossos projetos de vida. Então, nós temos uma vida muito cheia de muitas coisas que nos ocupam. e muitas vezes nós deixamos passar despercebido, talvez o fator mais importante de nossa vida, que é o que a Escritura chama aqui desse crescimento, um crescimento espiritual. Haja vista que o supremo propósito de Deus propõe a cada um de nós, e o Senhor vai cumprir plenamente, o que está aqui em Efésios capítulo 4, quando diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, nós estamos no caminho de aperfeiçoamento, num caminho em que nós vamos a cada dia recebendo mais do conhecimento de Deus, mais do conhecimento da sua palavra, e essa palavra Espírito, que é semeada, que é ministrada para dentro de nós, ela vai alterando o nosso ser. Na medida, então, que nós somos aperfeiçoados, nós vamos desempenhando a obra do ministério, com vistas, como diz o texto, à edificação do corpo de Cristo. Recentemente, eu ouvi alguém tecendo um breve comentário, dizendo assim, não, porque, geralmente, a mensagem do cristianismo, no sentido de igreja, nas igrejas, né, geralmente, quando muito fala, fala de uma tal edificação do corpo de Cristo, de uma igreja, de um propósito eterno, o que parece, eventualmente, excluir a participação individual e atual de cada um de nós.